Veja você, a gente fala sobre vandalismo, né Aline? Direto, direto, sempre estamos monitorando esse tipo de violência. As nossas denúncias são constantes. A gente demonstra, ô Aline, o tamanho da estupidez. Agora, Aline já nos chega com a manchete, equipamento, sistema de monitoramento climático da nossa capital, importantíssimo, o ClimaJu, nos presta importantes serviços danificados, ações de vândalos, criminosos. Hein Aline? E a nossa Aline Aragão nos traz essa informação. Você falava, e eu comungo da mesma opinião que você, é um prejuízo, ele é coletivo. Todos nós perdemos, sem exceção. Por gentileza, querida. Oficialmente, bom dia Aline Aragão, a informação. Bom dia mais uma vez, Sérgio. Exatamente, prejuízo coletivo, uma situação que dá raiva, né? É muita burrice você danificar o equipamento que está servindo para você, para o seu uso próprio. Eu vou só localizar, nós estamos na Avenida Ayrton Teles, na região central de Aracaju. Avenida que a gente, quando chove, a gente gosta de vir para cá filmar, porque vez ou outra acontece o transbordamento do canal, e aqui a gente consegue fazer imagens bem interessantes. Hoje, dia de sol, nesse inverno aí, com esse solzinho gostoso, friozinho no começo da manhã, você tem as imagens aí da Avenida Ayrton Teles, nesse comecinho de quinta-feira. Este ponto, Sérgio, é como um termômetro. Nós mesmos, da equipe de reportagem, quando está chovendo, a gente corre para aqui, porque se transbordar Ayrton Teles, a gente sabe que Aracaju acaba virando aí um caos, principalmente no trânsito. Este ponto, eu digo que é um termômetro, porque aqui também é um dos locais que a Defesa Civil utiliza para monitorar. Aqui tinha um equipamento que foi furtado. E a gente sabe, a gente reconhece o empenho da Defesa Civil de Aracaju, o empenho da prefeitura nos últimos anos com o Climajú, como isso facilitou os alertas sobre temperaturas, os alertas sobre alagamentos aqui em nossa capital. E a gente tem 33 equipamentos instalados, 5 furtados, equipamentos de extrema importância. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Tenente Coronel Silvio Prado, que é diretor-geral da Defesa Civil de Aracaju. Prejuízo para toda a população, Coronel. 5 equipamentos aí furtados ou danificados. Em algumas situações, foi totalmente quebrado. O cara não levou nada, o cidadão não levou nada. Pura maldade ou falta de informação. Bom dia. Bom dia a todos. De fato, falta de informação. É um equipamento de utilidade pública que serve para a gente monitorar as áreas de risco de Aracaju sem precisar ir no local. Ou seja, diminui o nosso tempo de resposta. Nós não precisamos nos deslocar. Você sabe que no momento de chuvas a gente tem que estar em vários locais ao mesmo tempo, principalmente retirando pessoas de áreas de risco, para evitar que essas pessoas fiquem expostas aos riscos. E esses equipamentos auxiliam nesse monitoramento remoto. Esse que foi totalmente quebrado lá no rio Puxim, por exemplo, a gente mede a cota de elevação do rio e sabe quando vai transbordar aqui em Aracaju de maneira antecipada, com 24 horas, 48 horas de antecedência. Então, sem precisar ir lá, porque é lá em São Cristóvão. A gente mede o rio, a cota do rio lá em São Cristóvão. A gente consegue retirar as pessoas, as famílias ali, por exemplo, do Largo da Aparecida, com 24 horas de antecedência do transbordamento do rio aqui em nossa cidade. Então, é um equipamento de total utilidade pública que as pessoas devem também nos ajudar a salvaguardar esses equipamentos. Um equipamento extremamente importante. E eu tenho um exemplo bem recente. Agora, no mês de junho para julho, nós fomos até o Largo da Aparecida, porque a Defesa Civil estava lá, recebemos a informação de que ia alagar o Largo da Aparecida e que a Defesa Civil já estava no local. Quando eu cheguei, eu me surpreendi. Eu falei, ué, mas está bem diferente do que eu vi aqui ano passado, por exemplo. E o coronel me disse, não, é porque nós estamos prevenindo. O equipamento alertou que vai ter alagamento. Então, a gente pode se antecipar. O equipamento faz isso. Mas aí vem o vandalismo e acaba com tudo. Exatamente. A gente está fazendo essa campanha, esse mutirão, utilizando vocês com meio de comunicação de massa para informar o maior número de pessoas aqui em Aracaju que nossos equipamentos são de total utilidade pública. Nós, inclusive, colocamos um adesivo nesses equipamentos para informar que pertence à Defesa Civil e que a gente está monitorando apenas a parte climática. Nessa área, por exemplo, aqui da Ayrton Teles, nós monitoramos a cota de elevação dos alagamentos. Como você bem falou, é o canal mais sensível da nossa cidade. É o primeiro que transborda quando a gente tem chuvas intensas. E a gente, através desse monitoramento aqui da cota de elevação do alagamento, já faz o bloqueio das ruas, impede que os veículos trafeguem por aqui. Porque se trafegar, é bem possível que o carro fique enguiçado, fique parado. E aí a gente vai ter que chamar o bombeiro para resgatar essas pessoas. A gente quer evitar isso. Então, já bloqueia as vias, faz o reordenamento de trânsito com a SMTT. E esse equipamento nos permite fazer esse monitoramento a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Seja de madrugada, pelo dia, à noite. Sem precisar vir no local, sabendo exclusivamente por esse monitoramento. Então, a gente está recuperando todos esses equipamentos. São cinco que foram furtados ou danificados. Já acionamos a empresa para fazer a recuperação de todos eles. Serão todos recuperados. Mas precisa que a população também nos ajude, nos informe em situação de furto, de verificar alguma depredação, para que a gente evite essa perda de utilidade pública, principalmente no nosso período chuvoso. No bairro América, por exemplo, foi danificado um equipamento que mede o risco de deslizamento em uma região ali sensível. Exatamente. É o que a gente chama de inclinômetro. A gente tem um inclinômetro na encosta que nos permite verificar se há algum tipo de movimentação de terra naquela área. Esse inclinômetro informa essa movimentação e a gente tem como se deslocar para o local quando tem essa movimentação de massa e retira essas pessoas antecipadamente, antes que haja um deslizamento de terra. Então, esses equipamentos salvam vidas de fato. Nos ajudam a salvar vidas e a gente precisa desses equipamentos funcionando para que a gente tenha um tempo resposta reduzido. A gente não consegue estar em todos os locais da cidade ao mesmo tempo e esse equipamento nos informa qual é o local prioritário para que a gente faça uma ação enérgica de retirada de pessoas, seja de áreas de risco de deslizamento de terra, de inundações ou de alagamento. Vamos acreditar que é falta de informação e por isso a gente está aqui para levar informação para você que está nos assistindo, você que vandalizou, que furtou um desses equipamentos. Eles estão devidamente identificados, tem a cozinha laranja, tem o nome da Defesa Civil. Não é uma câmera, muita gente confunde, acha que é câmera que está filmando ali a sua movimentação. Não, não é câmera para filmar. Outro diferente para medir a cota de elevação de alagamentos, mas todos têm o adesivo da Defesa Civil informando que é um equipamento que vai monitorar a parte climática, principalmente no nosso período chuvoso, quando as chuvas são intensas aqui em Anacaju, para que a gente diminua esse tempo de resposta e tome ações de respostas mais rápidas e dando prioridade aos locais onde realmente precisam. Eles informam, esses equipamentos nos informam os locais que realmente precisam de uma ação enérgica da Defesa Civil o mais rápido possível. Exatamente. Muito obrigada, Coronel, pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Então, atenção, minha gente, presta atenção, tem o nome Defesa Civil, não mexe não. É para o bem de toda a população, porque dá raiva, né, Sérgio? Saber que está protegendo a população, o cidadão vai lá e destrói tudo, quebra ou furta. Não vai servir para nada para isso aí, para você. É verdade, e é um misto de burrice, né, com maldade, algo inacreditável, mesmo porque isso não revete em benefício algum para a pessoa que pratica esse tipo de violência, Aline. Muito obrigado ao Coronel Silvio, que presta um serviço fantástico com a Defesa Civil. E muito obrigado a você também, Aline. E muito obrigado a você também,